Verão tá aí, comprei uma CBR pra descer pra praia Pingate da minha vovô tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo paia Olhando minhas palavras com o René C Vindo o ano, nabos planos, mil motivos pra comemorar Acabou o clube, tô chegando, litoral partiu pra Guarujá Na beira da praia, que quando novo vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor É praia, candaia, várias lindas pra revoar Lembra daquele menor de leixado que não tinha nada Olha como ele tá Baixo em Cayenne das Nova E conquistei minha goma E o Zé Povinho tudo incomodado Porque eu tô na melhora Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Vai ter que revoar Hoje eu vou jogar o jet no mar Água de coco que é pra refrescar Deixa ela fazendo marquinha Prisa, olha essa mina linda Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Nós só anda de motorzão Nós só anda de motorzão Tá tudo liberado Elas gostam é dos plaques na mão Vô da condição que eu sou choque Sempre atelerado Sempre atelerado Menino ruim, enjoado Você é pesadão Comprou uma mansão E na situação Nós só anda alongado Pra beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Pra beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Pujo to na praia, mas sou criado na rua Hoje tá do lado a preta, a japa e a ruiva As coisas andou gata, eu te peguei na curva Atenção na antiga, sem pesadito nenhuma É putinime, não depositava um real Hoje quando eu faço você quer me namorar Mas eu to tranquilo, eu to firmão, eu to legal Como diz o Paulinho Hoje é lindorado Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tem tocha, mas amiga bate o motor Tchau tchau, tchau 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 Obrigado.